Só bato o colo, te pego no colo de quatro de lado Se ele te bate de mão, só bato o colo Te pego no colo de quatro de lado Só bato o colo, te pego no colo de quatro de lado Essa história é roubada E tem um problema de cá Que tem um problema de ver